Sejam bem-vindos ao PUBG Esportes 2024. Aqui está uma primeira olhada no que o ano reserva para o PUBG America Series. Vamos ao que interessa. O PUBG America Series está de volta e continuará sendo o principal evento regional do PUBG Esportes nas Américas. Com formatos semelhantes aos do ano passado, o PAS 3 e o PAS 4 serão uma das principais formas de as equipes das Américas se classificarem para o PUBG Global Championship no final do ano. Começaremos o ano com o PAS 3, em março, no qual todos podem participar, mas apenas as melhores equipes das qualificatórias abertas participarão dos playoffs regionais. Após a disputa, os melhores dos melhores se enfrentarão nas grandes finais, onde disputarão uma parte do prêmio do torneio e, mais importante ainda, os preciosos pontos PGC. As melhores equipes do PAS 3 também receberão qualificação direta para o PUBG Global Series 3 e 4, onde poderão trilhar outro caminho para o PGC. Em setembro, as melhores equipes do PAS 3 retornarão ao campo de batalha para o PAS 4. E, assim como no PAS 3, as equipes com melhor desempenho no PAS 4 passarão a competir no PGS. E quanto à classificação para o PGC? Bem, assim como no ano passado, as equipes que acumularem o maior número de pontos PGC durante o ano nos eventos PAS se classificarão para o PGC. Mas elas não estarão sozinhas. As equipes que tiverem um bom desempenho nos eventos PGS também se classificarão para o PGC 2024 por meio de um sistema de pontos separado. Não deixe de assistir as equipes das Américas em nossos outros eventos globais antes de alcançarem o objetivo final de competir no Campeonato PUBG Global. Até lá, fique de olho em pubgisports.com e em todas as nossas mídias sociais para receber as últimas notícias e atualizações. Nos vemos nos Campos de Batalha! Tchau, tchau!